Graças e paz, Videira de Curitiba! Começa agora mais um Videira News. Fique atento às informações e com o coração cheio de expectativas do que o senhor irá ministrar no seu coração neste domingo. Edição, roda a vinheta! As aulas do Cursão e do CTL começam amanhã! Então, se você ainda não fez a sua inscrição, atenção que essa é a última chamada. Corre que dá tempo! Você pode fazer a sua inscrição na Secretaria do Prédio ou então pelo WhatsApp da Igreja Videira. Lembre-se, a inscrição tem um valor de R$ 50,00 e as aulas acontecerão de modo online pelo canal do Videira Curitiba, nas segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 10h30. A Igreja Videira oferece esses cursos, pois realmente acredita que não tem como crescer se ele não se aprofundar no conhecimento da palavra e crescer em revelação no Espírito. Por isso, se você já fez o Cursão, faça o CTL. E caso ainda não tenha feito, essa é a sua oportunidade. Vamos lá, não vamos deixar para depois. Corre que essa é a sua chance! Prepare-se, porque o lugar que o diabo tentou nos prender para oprimir as famílias, que é dentro das casas, Deus vai levar seu mover para esse lugar. O lugar do ataque será o lugar do mover. E dentro da sua casa haverá um derramar no Espírito. Onde tinha um ambiente de opressão, vai ter um ambiente de glória. E essa é a resposta do mundo espiritual. Prepare-se, porque é por causa disso que Deus está levando a conferência para dentro das casas. Porque o inimigo atacou, prendendo as pessoas na casa. Deus vai libertar as pessoas dentro de casa. Tchau, ragazzi! Eu sou Pedro Fraquete, eu sou o Colosseu Adesso, e eu sou aqui para dizer que eu, o meu Life Group e todos os jovens de Itália faremos parte da conferência Be Connected. E eu sou o líder de adolescentes radicales livres aqui em Madrid, Espanha. E eu sou o líder de adolescentes radicales livres aqui em Madrid, Espanha. Fusco, Perú. Osaka, Zambia. Buenos Aires, Argentina. Aqui em Chile. Fort Myers, Florida, nos Estados Unidos. Nenhum para Hyderabad, India, Lúcia, 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 Lúcia. Irlanda, Angola, Angola. A carinha o France. E vou a predicar na conferência deste ano. Será uma palavra poderosa que marcará as nossas vidas. Estamos conectados. E a gente se abunda. Só é um conecté. Estamos conectados. Estamos conectados. Be connected. Be connected. Let's stay connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Be connected. Rádio Gas Livres 2020, be connected. Fala Radical Livre! A nossa conferência tão esperada está chegando e acontece no sábado que vem. Se você ainda não fez a sua inscrição, bora acelerar porque o tempo está passando. Até hoje as inscrições custam R$40 e a partir de amanhã vão custar R$50. Vale lembrar que dentro desse valor você ainda vai ganhar uma camiseta super top e ainda um lanche do MAC no dia da conferência. Gente, está muito bom, né? Não dá para perder essa chance. Lembrando, pessoal, será um tempo profético, cheio da unção, da presença do nosso Pai. E é uma oportunidade excelente para você levar aquele seu amigo que você está convidando para a cela, aquela pessoa da escola, aquele seu primo, seu irmão. Gente, não perde essa chance. É um tempo oportuno de evangelização e muitos jovens serão alcançados. Então, pessoal, chama todo mundo e bora para a conferência. Você não vai querer ficar off. Nós, como igreja, temos vivido um tempo profético. Sim, teve a pandemia, mas mesmo assim temos visto a bondade do nosso Pai. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos persegue com a Sua graça e com o Seu amor. Nós temos visto células sendo transformadas, células sendo multiplicadas, pessoas sendo alcançadas. E ainda nasceu o nosso livro, O Amado Coração. Esse projeto evangelístico de alcançar 300 mil crianças. As nossas crianças, hoje em dia, têm vivido em casas, em lares de vulnerabilidade. Muitas vezes são alvos de ataques emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. E nós não podemos aceitar. As nossas crianças são alvo do amor do Senhor. São crianças sonhadas em seu coração. E muito antes desse projeto nascer no coração da pastora Márcia, Ele nasceu no coração do nosso Pai. É Ele quem deseja alcançar essas crianças e falar para elas o quanto elas são amadas, o quanto são preciosas, o quanto são perfeitas e únicas no seu coração. O nosso Pai, Ele deseja alcançá-las, transformar a sua história e enchê-las, enchê-las com a vida de Deus. E é incrível como este livro, tão maravilhoso, pode alcançar essas crianças. Ele é uma ilustração do plano da salvação. E Ele pode entrar nas casas, ministrar no coração das crianças, ministrar no coração dos familiares, dos amigos, dos primos. Gente, então nós não podemos ficar com as nossas mãos atadas. E nós declaramos que será um tempo profético, que as nossas 300 mil crianças serão sim alcançadas, serão transformadas. E gente, como você pode estar nos ajudando? Em oração, com certeza. Ore para que não tenha problema nas alfândegas, não tenha problema nos outros países, para que esse livro possa ser distribuído. Ore para que essas crianças sejam alcançadas. Ministre sobre a vida das nossas 300 mil crianças. E principalmente, divulgue este livro. Como assim divulgar? Divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, no seu trabalho. Quando as escolas voltarem, divulgue nas escolas, porque dessa maneira as pessoas estarão ouvindo sobre este livro. Saberão que ele existe e o quanto ele é transformador. E esse é um momento oportuno para alcançarmos nossas crianças, alcançarmos famílias inteiras. Então divulgue este livro. Se você é adulto, ler este livro, com certeza não vai conseguir segurar as lágrimas. As nossas crianças estão carentes de amor e nós temos um encargo de alcançá-las, de falar Ei, tem um pai que te ama, um pai que é perfeito. Você é algo sim do amor do nosso Deus. Você é algo, é desejada no coração. Você foi sonhada, você não é um acaso. E este é o momento de nós alcançarmos as nossas crianças. Então divulgue este livro, faça parte desse projeto incrível e Deus te abençoe. Atenção criativa, esse convite é para você. Se você trabalha ou tem interesse na área de fotografia, vídeo, transmissão ao vivo ou mídias sociais, nós queremos que você faça parte do nosso time. Estamos montando uma equipe que irá cuidar das mídias sociais do Videira Curitiba. Nós acreditamos que esses são canais importantes para alcançar outras vidas. Nós temos vivido uma era onde todo mundo está muito conectado. E por que não conectado e saber mais sobre o amor de Deus? Ser alcançado, ser convidado, ficar informado sobre o que tem acontecido na vida da igreja. Então sim, se você tem interesse, nós queremos que você faça parte do nosso time e ajude-nos a alcançar outras pessoas. E para participar é muito fácil. Se você tem interesse, você pode entrar em contato comigo, com o Igor, ou então nos mandar uma mensagem no WhatsApp. Olá, querido irmão. Eu sou o Pastor Aloysio. Estou aqui hoje não para pedir, mas estou aqui para te agradecer. Agradecer pelo seu empenho, pelo seu encargo por essa obra. Durante o mês de julho, nós fizemos vários apelos para uma oferta especial que foi tirada no segundo domingo de agosto para missões internacionais. E eu quero louvar a Deus e agradecer você, porque você respondeu a esse apelo com tanta generosidade, com tanta alegria. Nós tivemos uma oferta que foi muito acima do que esperávamos. Foi em torno de um milhão e quatrocentos mil reais. É um bocado de dinheiro, mas vai ser integralmente usado para sustentar salários de missionários e também aluguéis de prédios em outros países. A minha oração nesses dias é que você possa acolher cem vezes mais. É que você possa prosperar em tudo que você colocar à sua mão. Você vai ser chamado bem-aventurado pelos seus vizinhos. E os seus parentes dirão que você é bendito do Senhor. O Senhor fará transbordar os seus celeiros. Porque você tem tido encargo pela casa dele, o Senhor mesmo vai abençoar você na sua casa nesses dias. Quero muito agradecer você e dizer que estamos juntos. Continuamos contando com o seu trabalho, com a sua fidelidade, com o seu empenho para que o reino de Deus possa avançar cada vez mais. Deus abençoe você. E o nosso Videira News está ficando por aqui. Lembre-se de curtir as nossas páginas no Facebook e Instagram e de se inscrever no nosso canal do Videira Curitiba. Sempre que for postar uma foto no prédio ou com sua célula, marque os nossos pastores, marque as nossas redes sociais. Tchau, tchau e boa semana! I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody, love nobody but you